Olá pessoal, estou aqui fazendo uma chamada, quero chamar vocês todos para assistirem dia 19 de agosto às 18h30, uma live que vamos falar sobre os fazendas do Teatro Negro no Brasil. E nada mais, nada menos convidados serão os integrantes do coletivo Abayomi Terreiro Afrofuturista de São Paulo, uma galera que vem aí discutindo sobre os fazendas do Teatro Negro Brasileiro e vamos saber um pouco como é que esse grupo, esse coletivo se constituiu e o que que eles estão fazendo atualmente. E a Companhia Dança Afro vem então desde o dia 1º de agosto com uma atividade cultural muito firmada nas ferramentas virtuais. Então esse convite, valeu, abraço!